O helicóptero da Record TV sobreviou agora cedo a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte e você vê agora imagens exclusivas da irmã de Aécio Neves que foi presa pela Polícia Federal. Nas imagens, a chegada de Andréa Neves da Cunha. Ela chegou escoltada por policiais. Andréa foi presa no condomínio de Lúcio, onde mora em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. E segundo a Polícia Federal, existem provas que Andréa participou da negociação de pagamento de propina para o irmão dela, Aécio Neves.